Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 15 de setembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Léo, você está prestes a dar um salto monumental em sua vida. O universo está lhe apresentando uma grande oportunidade. E embora você possa sentir que o que você deseja ainda está distante, a verdade é que está muito mais perto do que você pensa. A mensagem-chave para você neste dia é que o mundo inteiro está à sua disposição. O que você deseja, pelo que você tem trabalhado, está pronto para se manifestar. Você está em um momento de fechamento de ciclos. E embora alguns finais possam parecer difíceis, cada um deles traz consigo um novo começo cheio de promessas e novas oportunidades. Hoje, as energias do número 11, um número mestre que abre portas e guia para o crescimento pessoal, acompanham você. Este número não apenas o empurra para a frente, mas também carrega consigo uma lição kármica. Há algo que você aprendeu ou que ainda precisa aprender, mas esse aprendizado será a chave que destravará seu sucesso. Mantenha os olhos abertos, porque o que você está procurando está bem na sua frente, mesmo que você não tenha notado até agora. No reino do amor, se você tem uma pessoa especial em sua vida, você pode notar uma mudança em seu comportamento hoje. Essa pessoa, que pode ter sido fria ou distante no passado, começará a se abrir emocionalmente. Embora seja alguém que tem medo de ser vulnerável devido a experiências passadas de traição, hoje você pode ver vislumbres de seu verdadeiro eu. Uma alma sensível que, embora possa não demonstrar, precisa profundamente de você. Este é um momento chave para o relacionamento, pois verdades importantes serão reveladas que ajudarão a curar feridas e fortalecer o vínculo. Se você é solteiro, hoje traz consigo muitas oportunidades. Há alguém especial, provavelmente um signo de água como câncer, escorpião ou peixes, que está entrando em contato com você com intenções sinceras. Embora essa pessoa possa parecer tímida no início, seus sentimentos são profundos e ela está buscando estabilidade emocional. Fique alerta, porque esse relacionamento tem o potencial de se tornar algo duradouro e cheio de amor. Quanto à sua vida profissional, mudanças inesperadas podem ocorrer. No início, você pode se sentir inseguro ou até mesmo com medo dessas transições. Mas tenha certeza de que essas mudanças o levarão a um lugar melhor, mais estável e gratificante. O seis de espadas indica que, embora o caminho possa parecer turbulento no início, ele o levará a águas mais calmas, onde você se sentirá mais valorizado e em paz. Hoje, sua intuição estará especialmente afiada, leão. Confie nela para guiá-lo em todas as decisões, porque ela o levará ao sucesso que tanto deseja. Também é importante que você seja cauteloso com as informações que compartilha. Este dia será de revelações, e assim como você descobrirá verdades ocultas, também há a possibilidade de que algum segredo seu venha à tona. Portanto, permaneça discreto e escolha sabiamente em quem você confia. Aproveite este dia, leão, porque as verdades que são reveladas lhe trarão harmonia e paz. Você está no limiar de algo grandioso, e o universo está preparando você para receber bênçãos que você talvez nem imaginasse serem possíveis. Comece a acreditar em milagres, porque hoje você pode estar mais perto deles do que imagina. Leitura de tarô de hoje para seu signo Oito de paus Esta carta fala de movimento rápido e mudança. Algo que estava estagnado ou imóvel na vida de leão começa a ganhar velocidade. Pode estar relacionado a notícias de trabalho ou pessoais que você estava esperando, algo que lhe traz uma sensação de esperança e progresso. Também pode refletir uma evolução no reino sentimental, onde alguém que permaneceu distante decide se aproximar de você de uma forma inesperada. Morte Embora frequentemente associada a finais, aqui indica uma profunda transformação no amor. Alguém próximo a você está prestes a mudar radicalmente sua maneira de ver o relacionamento, deixando o ego e as aparências de lado. Essa transformação pode ser um catalisador para que essa pessoa revele algo chocante para você que mudará sua perspectiva. Página de copas O mensageiro das notícias emocionais Alguém lhe contará algo importante, relacionado ao amor, que o deixará em choque. É possível que essa notícia venha de uma pessoa que antes não ousava expressar seus sentimentos, mas agora sente que deve fazê-lo. Essa mensagem trará clareza e pode ser o início de uma nova fase em sua vida amorosa. O mundo Simboliza o ápice de um ciclo e a entrada em um novo Leão está prestes a realizar algo importante em sua vida, seja no âmbito pessoal ou profissional. Embora você possa sentir que as coisas estão ficando complicadas pouco antes de atingir seus objetivos, esta carta lhe garante que o sucesso está próximo. O julgamento Indica que um despertar espiritual ou emocional está ocorrendo. Alguém em sua vida está tendo uma revelação sobre seu relacionamento com você. Esta carta também sugere que anjos ou guias estão intervindo para manifestar uma mudança positiva em sua vida, seja no amor ou em outros aspectos importantes. Hoje, Leão enfrenta um dia de grandes revelações e mudanças chocantes, especialmente no reino do amor. Alguém está prestes a comunicar algo a você que o deixará sem palavras, transformando a dinâmica de um relacionamento que estava estagnado. Em um nível pessoal, é um dia de clareza, onde você perceberá seu verdadeiro poder e como o universo está conspirando para ajudá-lo a atingir seus objetivos. Embora os desafios possam parecer esmagadores, lembre-se de que tudo está evoluindo para algo positivo. Um período de abundância e realização espera por você, tanto no amor quanto financeiramente. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. E assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Leão, hoje o universo está te empurrando para uma grande mudança financeira. Você pode sentir que as coisas estão estagnadas ultimamente, mas hoje uma oportunidade inesperada pode surgir em seu caminho. Embora essa mudança possa parecer desafiadora no início, O que o espera é um terreno muito mais fértil. A chave é confiar em seus instintos e não ter medo de dar esse passo à frente, mesmo que a perspectiva não esteja completamente clara. Este trânsito financeiro o levará a um lugar de maior estabilidade, onde você será valorizado por suas habilidades e dedicação. Não se preocupe se a princípio as decisões que você tomar parecerem arriscadas, pois o seis de espadas sinaliza que, no final, a jornada o levará a águas mais calmas. Este é o momento de se preparar para novos desafios que fortalecerão sua capacidade de administrar o dinheiro de forma mais consciente. As estrelas estão alinhando você com pessoas-chave que poderão ajudá-lo com suas finanças. Pode ser por meio de novas conexões nas mídias sociais ou mesmo em conversas casuais com colegas ou amigos. O número 11, um número mestre, está guiando você em direção a decisões que darão frutos a longo prazo. Mantenha a mente aberta, pois a solução para qualquer problema financeiro pode estar mais perto do que você imagina. Quanto à sorte, este é um dia em que o inesperado joga a seu favor. Você será surpreendido pelas portas que se abrem, seja na forma de oportunidades de emprego, novos investimentos ou até mesmo um projeto pessoal que finalmente vê a luz do dia. Confie que a sorte está do seu lado, mas lembre-se também de que você precisa estar pronto para aproveitar essas oportunidades na hora. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de setembro são 17, 20, 26, 39, 48, 51. Amor diário No Amor Leão, hoje é um dia para descobrir verdades que podem mudar o curso do seu relacionamento. Se você tem uma pessoa especial, é provável que comece a notar uma maior abertura emocional da parte dela. Embora até agora essa pessoa tenha sido fria ou distante, hoje você pode vislumbrar um lado mais vulnerável. Essa revelação permitirá que você entenda melhor as razões por trás do comportamento dela, especialmente se ela teve dificuldade em se abrir no passado. No entanto, não espere que essa mudança seja imediata ou total. Essa pessoa ainda tem medo de se mostrar completamente, mas seu medo não é um reflexo dos sentimentos que ela tem por você, mas das feridas que ela carrega consigo. Hoje, você pode receber uma confissão ou um sinal que fará você ver o quanto ela precisa de você e o quanto é difícil para ela encarar sua vulnerabilidade. Se você é solteiro, as cartas indicam que este é um dia cheio de possibilidades. Você está cercado por pessoas com intenções sinceras e, embora algumas delas possam ser tímidas ou parecer distantes, há uma conexão especial que está destinada a florescer. Um signo de água, como câncer, escorpião ou peixes, pode aparecer em sua vida com um amor genuíno e estável. Embora, a princípio, o relacionamento possa parecer louco ou inesperado, a profundidade dos sentimentos que surgirão será algo que você nunca experimentou antes. Este é um momento para ser receptivo, Léo, porque você pode estar prestes a viver uma história de amor que mudará sua vida. Não se feche para as oportunidades e permita que o amor flua naturalmente. Confie que o que está por vir é algo grandioso e transformador, como o número mestre 11 indica em sua leitura. No trabalho No local de trabalho, Léo, hoje você pode enfrentar mudanças repentinas que podem parecer desconcertantes a princípio. Essas mudanças, embora inesperadas, são necessárias para levá-lo a um lugar de maior estabilidade e satisfação profissional. Você pode receber uma nova posição, um projeto diferente, ou até mesmo uma oportunidade em um lugar que você não havia considerado. Não tenha medo, porque embora o caminho para esse novo cenário possa ser complicado, no final você descobrirá que era exatamente o que você precisava. É importante que você confie na sua intuição e nos sinais que o universo está lhe enviando. As decisões que você toma hoje no trabalho terão um impacto significativo no seu futuro. Então, fique alerta às oportunidades que surgirem. O 6 de espadas indica que você se moverá em direção a um ambiente de trabalho mais calmo que lhe permitirá mostrar todo o seu potencial, algo que você pode não ter conseguido fazer completamente até agora. O número 11 também desempenha um papel importante na sua carreira, abrindo portas que antes estavam fechadas. Você pode receber notícias ou comunicações que mudam completamente sua perspectiva sobre um projeto ou uma decisão de trabalho. Você pode encontrar uma oportunidade por meio de mídias sociais ou contatos no exterior que o levarão a explorar novos horizontes e expandir sua carreira para níveis que você não havia imaginado anteriormente. Por fim, embora essas mudanças possam parecer desafiadoras, confie que elas são para seu benefício. Este é o momento de sair da sua zona de conforto e mostrar o que você realmente pode fazer. O universo está conspirando a seu favor e você logo verá como cada decisão que tomar hoje o levará ao sucesso que você tem buscado. Saúde Quanto à sua saúde, Léo, Hoje é um bom momento para prestar atenção ao seu bem-estar emocional e mental. As mudanças que você está vivenciando, tanto pessoal quanto profissionalmente, podem trazer consigo uma carga de estresse que, se não for administrada adequadamente, pode afetá-lo a longo prazo. É crucial que você encontre maneiras de relaxar e recarregar as energias. A cor azul profundo, que é sua cor de poder hoje, está intimamente ligada à espiritualidade e à calma interior. Considere incorporar essa cor ao seu ambiente para se manter emocionalmente equilibrado. Meditação, respiração consciente ou até mesmo tirar um momento para ficar em paz consigo mesmo pode fazer uma grande diferença em como você se sente no final do dia. Fisicamente, é um bom dia para prestar atenção ao seu corpo e ouvir o que ele está lhe dizendo. Se você tem sentido tensão ou desconforto, pode ser um sinal de que você precisa de uma pausa. O seis de espadas, que aparece na sua leitura, também indica que você está em um processo de transição para um estado de maior tranquilidade, o que pode se traduzir em melhorias significativas na sua saúde se você permitir que as coisas fluam. Por fim, é importante que você não se negligencie. Mesmo que esteja ocupado com outros aspectos da sua vida, seu bem-estar deve ser uma prioridade. Hoje é um bom dia para adotar hábitos saudáveis, como se exercitar, comer bem e descansar o suficiente. Seu corpo e mente agradecerão. Família e amigus Na frente familiar, Léo Este é um dia para fortalecer laços com seus entes queridos. Conversas importantes podem surgir hoje que revelam verdades ocultas ou mal-entendidos que têm criado tensão. A Carta da Lua sugere que algumas coisas que você não sabia virão à tona. Mas não se preocupe, porque essas revelações trarão harmonia e compreensão em vez de conflito. É provável que você descubra algo sobre um membro da família que o ajudará a entender melhor suas ações ou comportamentos recentes. Este é um momento de empatia e perdão. Embora as revelações possam ser surpreendentes, elas também lhe darão a oportunidade de curar e fortalecer relacionamentos com seus entes queridos. Hoje também é um bom dia para se conectar emocionalmente com aqueles mais próximos de você. Se houve afastamento ou conflito, este é o momento ideal para resolver diferenças. A energia de hoje está focada na compreensão mútua e no apoio emocional, o que lhe permitirá desfrutar de momentos de proximidade com aqueles que você ama. Por fim, as estrelas lembram que a família é uma fonte de força para você. Aproveite este dia para aproveitar a companhia deles e mostrar o quanto você se importa. Os laços que você fortalecer hoje serão essenciais nos dias que virão, quando você enfrentar as mudanças e os desafios que estão por vir. Compatibilidade Hoje, Léo, você se sentirá particularmente em sintonia com os signos de água, câncer, escorpião e peixes. Esses signos trazem uma energia emocional que complementa perfeitamente sua paixão e entusiasmo. Com eles, você pode encontrar compreensão e apoio em suas decisões, especialmente no reino do amor. Se você tem alguém especial em sua vida sob um desses signos, prepare-se para uma conexão mais profunda hoje. Além disso, signos de ar, como gêmeos e libra, também estarão alinhados com você. Esses signos ajudarão você a manter a mente clara e a ver as coisas de uma perspectiva mais lógica, o que será de grande ajuda quando você enfrentar mudanças repentinas em sua vida profissional. Sua energia mental e perspicaz ajudará você a tomar decisões sábias. Tenha em mente que você pode experimentar algumas tensões com signos de terra, como touro e capricórnio. Esses signos, que tendem a ser mais cautelosos e lentos para agir, podem entrar em conflito com seu desejo de se mover rapidamente em direção a novas oportunidades. No entanto, se você encontrar o equilíbrio entre a abordagem prática deles e seu entusiasmo, colaborações valiosas podem surgir. Por fim, signos de fogo, como Ares e Sagitário, também estarão em sintonia com você hoje. Juntos, eles podem gerar uma energia imparável, que ajudará você a avançar em seus projetos e encarar os desafios com coragem e determinação. Sua cor da sorte hoje Hoje, o azul profundo será sua cor de poder, leão. Associada à espiritualidade e à calma interior, essa cor ajudará você a manter o equilíbrio emocional ao enfrentar as mudanças e revelações que o dia traz. Tente se cercar dessa cor ou incorporá-la à sua roupa para sentir sua influência positiva. A frase do dia Hoje, a verdade que se revela diante dos meus olhos me guia em direção a um futuro cheio de oportunidades e sucesso. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia.